Vem pertinho, vem pertinho o enxoval do seu bebê, Mercadinho do Bebê. Mercadinho do Bebê, faça o seu enxoval e pague pelo preço de atacado. 32 anos vendendo barato. Além da parte de confecção, você tem a parte de carrinhos de imóveis, lembrando um preço melhor que o outro. Preço. Aqui quanto que tem? Macacão 100% a guardão, a partir de R$ 4,50. De domingo a domingo, domingo os paiva 270, na saída do Metro Brás, saída domingo os paiva. Com estacionamento gratuito ao lado da loja. Telefone. 32089749. Venha pra cá.